Tá tomando banho. O que não é recomendado, né? As especialistas não recomendam tomar muitos banhos. Mas esses especialistas não moram em Terezina, gente, porque aqui é quente pra caramba. É aqui atípico, a história é de tomar banho 500 vezes mesmo, né? Pra você que é de outro estado, aqui Terezina, a coleca nessa época do P.R.O. Bro, é quentão, viu? Quente pra caramba. Ah, que o urubu voa com a asa e se abana com a outra. O urubu aqui de Terezina já sabe, tem que tá abanando e a asa, tem que tá cheirosinha aí pra frente. A Juliana Ferraz vai explicar pra gente que existe uma hora certa pra tomar banho. Eu fiquei curiosa, viu? Pra saber que hora é essa. Vamos ver? Será que a gente tá no horário certo, gente? Olha só. O programa da tarde vai te contar que, segundo especialistas, existe o horário certo para tomar banho. Algumas pessoas gostam de tomar banho assim que saem da cama, como uma forma de acordar. Enquanto outras pessoas não conseguem cair no sono sem um relaxante banho noturno. Em qual time você está e qual dessas opções você acha que é a mais correta? Os médicos têm uma resposta e você está prestes a descobrir todos os detalhes. Primeiro, um fato divertido. Banhos, como os que conhecemos hoje, com o encanamento moderno em um local designado como banheiro e alguns até com água aquecida, não se disseminaram até a década de 1930. O banho, desta forma, é um conceito novo quando se pensa sobre isso. Antes, as pessoas tomavam banho de banheiro ou de cuia e não era todos os dias, viu? Mas você já se questionou em algum momento se existe uma hora correta para tomar banho? A recomendação oficial é de cerca de 90 minutos antes de dormir. Você deve estar pensando como eles chegaram a esse número exato. Acontece que esse horário preciso está ligado ao primeiro motivo apoiado pela ciência pelo qual você deve tomar banho à noite. Dormir. Sim, é que um banho pode ajudá-lo a dormir melhor. A Universidade de Harvard fez algumas pesquisas que confirmaram que 90 minutos antes de dormir é o momento ideal e isso faz todo sentido. Além de ser relaxante, está diretamente relacionado ao ritmo circadiano. A Fundação Nacional do Sono dos Estados Unidos define o ritmo circadiano como uma espécie de relógio interno de 24 horas que está constantemente funcionando no seu cérebro. Ele é responsável por regular os ciclos entre a sonolência e o estado de alerta nos intervalos certos. Ele também é conhecido como o seu ciclo de sono vigília e funciona melhor se você tiver uma rotina. Tomar banho antes de dormir pode ajudá-lo a alcançar essa rotina. Graças ao funcionamento do ciclo circadiano, o seu corpo naturalmente acalma quando a hora de dormir se aproxima. Tomando banho à noite você é capaz de induzir algo que seu corpo faz naturalmente, que é uma baixa na sua temperatura central. Também foi provado que o banho noturno funciona bem em climas mais quentes ou nos meses de verão, quando pode ser mais difícil atingir essa queda natural na temperatura corporal. Agora voltando aos 90 minutos, se você esperar muito tempo e acabar tomando banho muito próximo da hora de dormir, seu corpo não terá tempo suficiente para se acalmar. Isso significa que você terá o efeito oposto e terá dificuldades em cair no sono. Então faça isso exatamente uma hora e meia antes de se jogar na cama. A duração do seu banho também é fundamental. Eu sei que a água é relaxante e isso faz com que seja tentador ficar embaixo do chuveiro por pelo menos meia hora. Mas alguns dermatologistas afirmam que tomar banhos muito longos não é bom. Banhos longos retiram os óleos naturais da pele e isso pode acabar causando infecções e outros problemas de saúde a longo prazo. O conselho é que o banho não deve ultrapassar de 5 a 10 minutos. Quanto mais curto, melhor. E caso você esteja procurando ainda mais provas do porquê você deve mudar para o time dos banhos noturnos, considere os efeitos positivos que isso pode ter em sua saúde mental. Você já notou como geralmente tem as suas melhores ideias enquanto está no chuveiro? E existe uma explicação para isso. Acontece porque os chuveiros promovem relaxamento. Tem algo reconfortante sobre o ruído da água corrente, nos proporcionando aquela sensação muito boa quando a água refrescante toca a pele e a pressão das gotas massageiam os músculos doloridos e cansados. Todas estas coisas nos ajudam a deixar para lá os pensamentos que passam correndo pela mente o tempo inteiro e permite que joguemos toda a atenção do dia literalmente pelo ralo. Com uma mente limpa, abrimos espaço para grandes ideias. E existe ciência real para apoiar isso. É que liberamos dopamina durante um banho. Quanto mais dopamina é liberada, mais criativos somos. E um banho quente está no topo da lista quando se trata de gatilhos que nos ajudam a liberar dopamina. Se exercitar e dirigir, estão respectivamente com o segundo e o terceiro lugar. Não é apenas dopamina. A gente também se distrai no chuveiro porque, de acordo com uma pesquisa da Universidade de Harvard, é exatamente a pausa que o cérebro precisa. Esse estado de espírito é fundamental para nos esquecermos dos problemas que estamos tendo dificuldade em resolver e deixar nossa mente livre. Além disso, um banho antes de dormir pode ser especialmente benéfico para o nosso sono, visto que uma mente muito ativa é uma das principais causas de insônia. E se você é uma pessoa que tem um dia ativo e atarifado, provavelmente você passou por poeira, pólen, suor, germes e sabe-se mais o quê. A partir do momento em que você sai do seu banho matinal, até o segundo em que você se deitar para dormir à noite, essas coisas se acumulam em sua pele e cabelo ao longo do dia. É óbvio que não tomar banho antes de deitar significa dormir com toda a sujeira acumulada do dia inteiro. Um banho 90 minutos antes de dormir permite a regeneração e reparo noturno ideal para a pele. É, parece que tomar banho à noite é mesmo o melhor caminho para dormir melhor e ter uma pele mais saudável. Depois, então, desse verdadeiro coach de banho, sabemos que 90 minutos antes de dormir é o horário certinho para você lavar o seu chibiu, não é isso? Nossa! É isso aí, viu, Erlan Bastos? É isso aí, estou dentro do prazo, então. Já adorei aí que estou tomando aquele banho certinho. E um banho morno nesses 90 minutos é a melhor coisa do mundo. Estava contando aqui parede que eu não consigo dormir sem tomar um bom banho, né? Porque, além de tudo, relaxa, libera a dopamina, né? Então, é realmente o ideal. Mas a Rachel, Erlan, estava falando para mim aqui da diferença do banho prêmio para o banho... É, como é que é? Para o banho, né? É tradicional, assim, do dia a dia. Banho prêmio? É, qual o seu banho? A amiga minha adolescente, pré-adolescente, ela disse, mãe, hoje é meu dia de banhar. Banhar, que é o verbo que a gente aqui no Piauí conjuga, né? Que é tomar banho, é o banho prêmio, que é aquele banho que é mais demorado, que você passa mais tempo no chuveiro, lava o cabelo com o shampoo, passa uma máscara, tira a máscara, passa o condicionador, passa um pré, não sei o que, passa um óleo, passa um esfoliante. Menino, é aquele banho prêmio que acho que é tanta coisa, que acho que por uma vez por semana, né? Acho que vai... Amiga, olha... Banho prêmio, prêmio, plátio, ômega plus, que... Eu quero te dizer que depois que eu tive o Davi, eu nunca mais tive direito a um banho prêmio. É, nunca mais. Mamães entendem que isso seria, sim, um prêmio, na verdade, para todos, né? Agora, sabe um outro tipo de banho que a gente fala muito aqui, não sei se a senhora não conhece essa expressão, que é o banho de gato. É, a gente faz menino, né? Já tomou banho de gato? Então, acho que é o que eu tomo diariamente. Olha, pois é isso, é o banho de gato, é o doceiro no Davi também. É o tal, não, só me molhar. Aí passa e joga ali, rapidinho, na criança. E se a gente tomar banho, meu filho, eu fico, filho, só um banho de gato, para você que não sabe o que significa essa expressão, é aquele banho ali que a gente faz uma maquiagem, né? Aquele banho bem rapidinho que você piscou e já terminou o banho. Muito bom. Bem, quer saber se você está tomando banho corretamente, você ligou a televisão agora, vai lá no YouTube do programa da Tarde Meio Norte, se inscreva e veja lá esse vídeo, tá? Olha...